Fala galera, mais um vídeo de dica, vamos hoje atualizar a BIOS da A520M S2H Ela está na BIOS F12, foi atualizada em 18 de 1 de 2021 Ela está com Ryzen 3 e 900X de 12 core e uma RTX 3070 Então vamos iniciar o sistema O pendrive que eu utilizo, eu utilizo o pendrive que eu instalo para o Windows 10 Então vamos iniciar a BIOS da A520M S2H A520M S2H A520M S2H A520M S2H Vamos aqui em suporte suporte driver BIOS aqui embaixo Não sei se precisará de fazer uma antes, mas já tem essa aqui ó, de 11 de maio aqui tá? Vou baixar a F15C Vou copiar colar no pendrive Vamos iniciar acessar a BIOS BIOS Tá? Ó Ó galera, já tá 70% Pode observar Pode observar ali do lado, que tá o F12 anterior e F15C que ele tá recebendo agora Aí galera 97% Ele vai desligar e ligar novamente Eu pressionei ENTER, tá? Então ele desligou E ele vai ligar agora com a BIOS atualizada Só tem um pouquinho de paciência Ó Ligou Vamos apertar o delete pra entrar e verificar Ó Desligou de novo Ligou de novo Tá? Apertei delete e nada aconteceu Mas é o sistema mesmo de atualização Pronto galera Agora acessando a BIOS Ó Corretamente, tá? Ó galera Atualizada pra F15C Tá bom? Compartilhe e inscreva-se no nosso canal Valeu galera